Você precisa conhecer Copos.com caso você não conheça. Só esse espaço aqui são mil metros quadrados de loja. Tem um espaço novo onde tem produtos para criança, itens para piscina, boia também, produtos pet. Com certeza você vai encontrar a maior variedade. E aqui, pensando em decorar, você encontra tudo com o melhor preço. Pode comprar pelo WhatsApp. Lembrando que são mais de 10 mil itens. Estacionamento é na porta, viu gente? Final de semana vai estar quente. Dê um pulinho aqui para aproveitar as ofertas que eu tenho certeza que você vai amar. Vem comigo. Olha essa linha de acrílico, tem copos e taças R$ 12,90 dessa linha Cristal, em color. Ao verão, Thaís, você quer tomar aquele drink gostoso, tem as taças também lindas para a piscina R$ 12,90. E as de gin, olha só, coloridas R$ 7,90 cada. Olha o paredão aí com mais de 300 itens, com uma super oferta. Esse utensílios que você está vendo aqui em madeira, o cabo, em inox também, de R$ 22,90 por R$ 12,90. É barato demais em buscar. Peças em vidro, inclusive pet e isqueira, olha só, R$ 24,90 qualquer modelo que você está vendo. E tem variedade aqui, porque o preço é excelente, inclusive é pratinho, que é a cara do verão em formato de folha, R$ 9,90 cada. Variedade de panelas, tem jogos, tem frigideiras e a panela que é sucesso, a criançada adora, a pipoqueira, R$ 129,90, está barato demais. Dá só uma olhada nesses conjuntos que você encontra aqui, olha o preto também, a maioria com seis peças. Agora, aqui é avulso, tem facas a partir de R$ 6,90, tem colher ou garfo a partir de R$ 4,90. Agora, esse jogo é sucesso, três opções de cores, são 24 peças mais o suporte, R$ 129,90, é barato, vem buscar. E olha os guardanapos com 20 unidades, diversas estampas, super absorvente por R$ 12,90 cada, com esse calorzão que vem fazendo. Fala a verdade, um copo bacana para tomar aquela cerveja gelada. Tem esses kits da H-Martin com seis unidades, R$ 39,90, já garanto o seu. Copos importados com qualidade muito resistente, é na copos.com, é claro, dá só uma olhada nessa opção com seis unidades, só R$ 32,90. Murano, sim, você pode comprar, muita gente tem preconceito achando que é uma peça cara, e aqui você encontra, porque são peças exclusivas, um vaso para presentear, R$ 389,90, e aqui na Copos, parcela, facilita para você. Vasos Lermitage, gente, dá só uma olhada a variedade, lindo, chiquérrimo, R$ 159,90, você merece. Agora que é um delicado como esse, é apenas R$ 19,90 esse solitário. Abajur, por exemplo, é uma peça clássica, para mim, nunca cai de moda, a partir de R$ 149,90. Menos óleo e mais sabor, panela de ferro, dá só uma olhada essa para o dia a dia, é perfeita, R$ 39,90. Tem muitas opções, diversos tamanhos também. Aí se você gosta, tem aqui a panela capixaba, que é bem bacana, tem as de barro que dá um sabor gostoso também, e tem a provoleira, R$ 79,90. Churrascão para o final de semana, tem aqui a tábua, R$ 19,90, kit para caipirinho, R$ 19,90, e tem o kit seis peças de churrasco, também R$ 19,90. E aí, curtiu? Eu tinha certeza disso, porque aqui toda semana tem novidade, tem variedade, e o preço é excelente, é barato de verdade, porque aqui, gente, você vai comprar, vai decorar a sua casa e vai gastar pouco. Tem facilidade no parcelamento também, então anota o endereço, é costável e combinar ali, número 21, acesso do quilômetro 30 e meio da Aposta Vares, sentido interior. Abre de domingo a domingo, é copos.com, tem presente com preço atacado. Dê um pulinho aqui no final de semana.